Mas ó, mano, calma aí, não, tá doida, senão eu vou capotar Save e inferno, ele tá logo começando mais um vídeo no canal Oi Mas rapaziada, antes de começar esse vídeo, mano, já se inscreve no canal Clica no sino que ativa as notificações É isso aí, galera E compartilha esse vídeo no Twitter, mano Então você vai lá no meu Twitter que tá aparecendo aqui embaixo, me segue Compartilha esse vídeo e me marca que eu vou responder todo mundo Vou ler os comentários, vou, mano, eu vou fazer tudo que eu vou ter que fazer Eu não vou ficar online no meu Twitter, então me segue lá Ai, beijão, tá achando que favela do novo Twitter? Favela dessa no Face? Por que comenta, põe de capa lá no Twitter Ó nóis aí Eu resolvi fazer uma playlist de funk, mano Porque eu quero, o canal é meu, porque eu não tenho ideia pra fazer vídeo E eu vou mostrar as músicas chave pra vocês E é isso aí, foda-se, vamos seguir o vídeo A primeira música é a música do MCDN Soca com força maló Ou seja, dá pra embrassar assim Bala que não é que eu mando, eu dou um brinco Ó A próxima música, mano, é a música do MCGW Atura ou Surta 2 Mano, meu Deus, meu Deus Mano, quando toca essa música Fala que não Rapaziada, a terceira música da minha lista É a música do MC Davi, mano Só que ele não canta sozinho Ele canta com uma... Com uma pá de MC E essa música, mano, é muito pesada A parte que ele canta, mano, meu Deus Fave Tá gravando Essa parte ali pra música mais adora A gente passa no meio do baile com o dedo pro alto Top 10, set, set, as avelta Voltado de head, de gelo, de top E a Jack na mata no gargalo A bandida se solta, vem pro nosso lar Lico fica brabo e todo ciclo na dor GF stress Me empolguei, Face Ela bosa de montão E a cena com a mão Bosa de montão Só rock Vai Pé de miso não A picadilha que cê sabe que pode ficar A milhão A meiota que passa chamando no grau Pode parra De estimação La costeira Roupa de ladrão E já tá Bousada de montão É só rock com a mão na cidade A próxima música da minha playlist É a música do MC Don Juan Na intenção O nome da música Como que eu vou Namorar você Se eu só fiquei contigo Na intenção de te foder Nossa, mano Aqui tá a música da minha playlist MC DG e Gusta Gusta e DG, não sei Abusada Mente Mano, meu Deus Sempre tem aquele amigo que mente, né, mano Aquele amigo que é abusado É, viado Cê tá ligado que tem várias abusadas que mentem, né, mano Daí fazendo a mesclagem Cê tá ligado que que dá, né Boa ideia, mano Se juntar os nomes fica maneiro Tipo mente abusada Não, né, não Abusada Mente Abusada Abusadamente Ela vai batendo Ela vai sentando Ela vai ficando Mas então, rapaziada Esse foi mais um vídeo Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Compartilha Faz as coisas tudo aí E é nóis Tamo junto Me segue no meu Twitter Que tá aparecendo aqui E no meu Instagram Que tá aparecendo aqui, tá ligado? Vai na minha última foto do Insta Comenta a hashtag Ó nóis aí E tamo junto